Música Olá, estamos chegando com o JE Notícias Especial de Fim de Ano onde estamos entrevistando o prefeito de São Roque, Sr. Efaneu Nolasco Odinho do PSTB e vamos agora ao segundo bloco. Neste bloco nós falamos com o prefeito sobre vários assuntos interessantes, dentre eles a Maria Fumaça. Prefeito, foi bom adquirir a Maria Fumaça? Ela vai andar na linha de fato? Quando? Está aí, uma pergunta interessante que você vai ver já já. Também falamos sobre política, sobre a derrota do PSTB nas eleições passadas. Também falamos com o prefeito se o Marquinhos Chula de fato era o seu candidato. Falamos também sobre corrupção na política. O que o prefeito Efaneu pensa sobre isso? Prefeito, e política é um pouco de teatro? Aliás, conversamos também sobre a cadeira do Efaneu. Prefeito, já está com saudades da cadeira? E dia 2 de janeiro? Prefeito vai fazer o que no dia 2, hein? Efaneu, qual o conselho que o senhor dá para o Daniel que assume a prefeitura no dia 1º de janeiro? Falamos também da coluna Fala Prefeito, que sai toda semana no Jornal da Economia, onde muitas vezes o Efaneu foi elogiado, outras vezes criticado e muitas vezes recebeu também ideias da população. Veja agora a segunda parte da entrevista que está quentinha. Vamos lá. Vou falar um pouquinho de turismo agora. De fato, a Maria Fumaça vai entrar na linha? Como é que fica a situação da Maria Fumaça em São Roque ou em turismo para a cidade de São Roque? Então, é importante esse ponto aí, né, cara? Falando em turismo, principalmente que... Todo mundo cobra agora, e a Maria Fumaça, né? Valeu a pena? Não valeu a pena? É verdade. Então, é interessante falar da Maria Fumaça, até eu tenho que citar bem claro que o Daniel fica aí meio desconfiado, né? Então, eu tenho que falar que ele pode ficar tranquilo que... Não só a Maria Fumaça é um pedacinho do histórico daquilo que nós fizemos. Nós trabalhamos aí, nesses oito anos, em torno de um bilhão de reais, vão por aí, 800 milhões, vamos calcular, né? De recursos que nós mexemos. E a Maria Fumaça nós gastamos um milhão. Um milhão e cem, um milhão e duzentos. Então, não ia o prefeito Ifaneu deixar um embrólio para o senhor Daniel, né? Que ele fica... que também ele tem razão, mas ele pode ficar tranquilo que não tem nada de errado. A única coisa que falta na Maria Fumaça é a liberação junto com a NTT, que é o... que comanda todo o transporte terrestre, transporte aéreo do Brasil, né? Então, não tem muito o que está... E, para isso, demanda, porque, na verdade, o que tem? Nós trabalhamos hoje, são quatro parceiros dentro da Maria Fumaça, da linha do trem, que é a CPTM, que é dona da linha, a LL, que aluga parte dessa linha, a Serra Azul, que vai ser nossa parceira, inclusive já... Serra Verde, Serra Verde, mudei de cor, hein? Serra Verde, que será nossa parceira, já temos convênio assinado, que vai operar o trem turístico, e Prefeitura, que também é a que tem os equipamentos, né? Que, aliás, temos duas Marias Fumaça, em ótimas condições, dois vagões passageiros, Madrinha, Dormentes, e temos ainda mais quatro vagões que nós ganhamos da CPTM, que estão em Mairinque também, que poderão ser reformados e utilizados também para transporte turístico. E temos a liberação também já em nossas mãos, e quase que a garantia da linha de Mairinque até Amador Bueno, que até temos uma notícia boa, que vai ficar exclusiva para o turismo. Porque, como também está sendo muito divulgado, e nós já participamos de tudo, e batalhamos para que esse trem saísse, esse trem expresso, trem rápido, 160, 180 km por hora, que antes ele era para passar por São Roque e não parar. Hoje ele, São Roque, Sorocaba, para em São Roque, para em São Paulo. Então, a única parada de Sorocaba é São Roque. E deve ser essa mesma linha ou será feita uma outra linha? Então, é isso que daí não vai ser utilizada essa linha. Ela é muito curva, não tem muito o que... E também o trilho é métrico, né? Eu ouvi até um comentário que pode ser feito alguma coisa próxima a Castelo Branco, será que isso pode ser já? Também pode acontecer. Estão fazendo um trajeto aí que pode ser que passe próximo da Castelo, próximo do aeroporto, próximo, enfim, de um local que também vale a pena estar sendo pensado para ser utilizado. Mas, importante, tem uma parada em São Roque, a população sãoroquense poderá utilizar esse trem, que em 30 minutos está chegando em São Paulo. Então, é importante dizer isso. Então, hoje, não conseguimos colocar a Maria Fumaça na linha. Quer dizer, conseguimos, ela está funcionando, mas falta esse finalmente. Esse finalmente já está trabalhado. Aliás, é importante dizer que quem é o mentor de tudo e que está comandando isso é o Sandro Cobelo. E o Sandro vai ficar junto. E é um batalhador, né? Que é um batalhador, é um garoto legal, que é muito importante para o turismo de São Roque, continua dentro do turismo, continua aqui em São Roque, continua trabalhando, fiquei feliz da vida. E ele, isso é até interessante falar que no dia que nós trouxemos a Maria Fumaça, a primeira viagem de Mairinque até São Roque, o Sandro chegou chorando, porque foi uma luta dele, dele, especialmente dele. Ele que correu atrás, foi para Curitiba, foi para o Rio, para São Paulo, tem uma ligação muito grande com o pessoal da CPTM. Então, é tranquilo. Calculo que até o máximo março, esse trem turístico, que vai dar um impulso muito grande para São Roque no turismo, estará funcionando a todo vapor e fazendo alegria e trazendo mais turistas para o município, com certeza. Que bom que seja algo a mais para somar com as coisas turísticas, com os produtos e serviços que nós já temos em São Roque. E forneu, política agora. Tivemos recentemente a eleição para a prefeita em São Roque, o PSDB saiu derrotado, o seu partido. Como é que o Eforneu avalia essa derrota do PSDB, essa não continuidade do seu governo? E também, outra pergunta em cima dessa, o Marquinho Chula, de fato, era o seu candidato? Primeiro, o meu candidato era o Marquinho Chula, era o Cláudio Góes, era o Rios. Então, os três estavam disputando. E o que fosse decidido e como foi pelo partido, que eu sou partidário também, tem que ser, lógico, seria o que nós iríamos apoiar. E foi o que aconteceu. O Cláudio, logo, ele inicia, acho que por problemas da empresa, e tem a justificativa e tem a razão dele. Preferiu continuar tocando. É, preferiu continuar tocando. E depois, dentro do partido, houve a disputa entre o Rios e o Marquinho Chula. O Marquinho Chula, mais preparado, estava mais entusiasmado, mais envolvido na política, no momento, ele conseguiu que seu nome fosse indicado dentro do partido. Então, trabalhamos com o Marquinho. E quanto à nossa derrota, o que eu posso dizer? Que daí, com o trabalho do Marquinho e de todo o grupo, eu senti que o Marquinho não conseguiu unir o grupo. Ficaram, ficou dentro, dentro do grupo, várias forças. Então, porque, quando eu dizia uma coisa, o Marquinho dizia outra, alguém concordava com a minha, o outro concordava com a dele, não existia uma unidade. E campanha, para ser vencida, tem que ter um comando, tem que ter unidade e, principalmente, entusiasmo. E isso, eu acho que faltou um pouco na nossa campanha. Esse entusiasmo e essa militância forte, motivada, isso é importante. Às vezes, até errando, mas errando com, querendo acertar, isso tem que ser dito. E nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Fazíamos as pesquisas e percebíamos que havia um crescimento, mas muito lento. E ficou um trabalho também muito de final, de mandato, que eu acho que é importante dizer isso também. Daí o trabalho do Daniel, ele já trabalhou os dois anos que ele foi candidato comigo lá atrás e continuou trabalhando. Ele foi forte nesse lado aí. Só para nós sabermos, ele saiu com mais de 150 candidatos. Então, ele conquistou realmente os partidos, as pessoas que trabalham e que dão o sangue pelo nome do escolhido. E nós ficamos abaixo da metade do número de vereadores. Então, já começamos por aí. E o importante é que aconteceu e o Daniel está aí e temos que ajudá-lo. São Roque é bem mais forte que o Daniel, que o Faneu, que o Marquinho Chula, enfim. E tenho certeza que, com um trabalho bem feito, todos ganharão. E esqueçamos a política, né? A política já passou, já xingamos um ou outro, botamos defeito nas pessoas, mas isso aí é passageiro. Hoje é trabalho, estou aberto aqui na prefeitura, já atendi todos os diretores, quase do Daniel, e quem chegar. E depois que eu sair, se precisar mais alguma coisa, também estarei participando ativamente. Porque São Roque, em primeiro lugar, sempre. Nessa relação de política, o senhor acabou de dizer que já xingou, já brigou, tal, tal. É um pouco de teatro também, Faneu? Até que não, Carlos. Não é teatro. Realmente você vê, porque você não pode estar também falando e falando mentira. Então, você tem que falar a verdade. o que você sabe que aquele candidato tem de qualidade ou tem de defeito. Então, você tem que fazer isso aí, porque a população acredita. E acredita naquilo que você fala com sinceridade, com franqueza, com definição. E isso ajuda muito, ajuda muito a você ganhar o voto. Na verdade, é isso. E digo depois, você faz a campanha, você fala tudo isso. E depois, acabou a campanha, você tem que esquecer. Porque, na verdade, e eu tenho defeito também, você tem, todos nós temos. E nós apontamos na campanha. Depois, todo mundo, todos nós, temos que trabalhar no nosso lado positivo. E temos que apoiar quem está no governo, quem está na liderança de algum partido, ou comandando a cidade, destacar o lado positivo dele, para que a gente tenha uma cidade positiva também. Que, você destacando o lado positivo, ele vai produzir mais, vai dar resultado, e com certeza, a cidade também se desenvolverá e oferecerá mais. E vai oferecer, com certeza, mais qualidade de vida para o cidadão sãoroquense e para aquele que estão chegando e que virão, com certeza, para São Roque. O Brasil vem acompanhando a política nacional e casos como o Mensalão, por exemplo, a corrupção na vida pública, tudo mais. Como é que o Faneu avalia a corrupção dentro da política? Olha, Carlão, é o maior defeito da política do Brasil. Primeiro, que eu acho que é um grande defeito. Políticos, daí estou puxando um pouquinho a brasa para o meu lado, políticos, somente político. ele não tem muita noção do que é administrar. Ele pensa muito no voto e, às vezes, ele não percebe muito que a maneira com que ele está fazendo, ele está dando vantagem para pessoas que não estão pensando no todo, estão pensando individualmente. E isso acontece muito, acontece no governo estadual, acontece na quina, no municipal, acontece no federal. e essa do Mensalão é onde, é uma amostra, tem aí Porto Seguro, tem Cachoeira, tem todos, como tem em municípios vizinhos acontecendo isso, envolvimento de pessoas que não estão nem aí para a população, para aquilo que se comprometeu a fazer quando foi eleito pelo voto. E esse é o maior defeito do Brasil, porque é interessante você, porque eu estou aqui, é interessante você perceber que você consegue fazer muita coisa, o Brasil tem muito dinheiro, eu estava vendo aí, hoje, saindo no jornal, está passando de um trilhão e 500 bilhões a recalação do Brasil agora, o impostômetro. É muito dinheiro e mal administrado. Você vê aí essas grandes obras todas paralisadas, começando com, sei lá, com 50 milhões, agora já está em 300 milhões, aumentando cinco, seis vezes. É coisa fora, esses atrasos, é fora do normal. se nós tivéssemos realmente políticos com responsabilidade, com característica de administração, com o dinheiro que tem hoje o país, esse país aqui seria um país de primeiro mundo, dando show para todo mundo. Dá para se fazer, não precisa estar fazendo coisas mirabolantes aí, não há necessidade. Faça o normal, o arroz com feijão. Trabalhe bem, educação, que daí o povo vai saber escolher melhor o político. O povo mais educado, ele sabe cuidar melhor a saúde, mas trabalhe também a saúde, a gente vê esses hospitais do Rio, dá vergonha de ver, trabalhe melhor isso aí. Dê uma infraestrutura de qualidade, segurança, que ninguém vai querer, o empresário não vem pedir favor. São Roque está nessa condição, com um pouquinho de dinheiro que nós temos, ele não precisa estar oferecendo nada, os empresários querem vir para São Roque. Por quê? Porque aqui estão vendo oportunidade de valorização do seu patrimônio, oportunidade para estudar as crianças, oportunidade para botar o seu negócio aqui e ter resultado. O que o empresário quer isso aí, ele não quer favor. Os que querem favor são malandros, são os corruptos também, não é verdade? Você sabe disso daí. Então, tem que se melhorar muito, tem que se fazer muito. Até eu digo, que o empresário, às vezes, ele fala, ah, eu não sou político, a política é com o político. ele elege um político, depois ele vai reclamar que o político não gasta, entregamos a mão de ser político 40, 50% do nosso rendimento e depois vão reclamar que ele não faz nada. Pô, entre dentro da política, que eu tenho certeza, quando entra alguém que administra um pouquinho melhor, você vê a diferença. E aqui, São Roque é um exemplo. Estou falando, não querendo, porque eu fui prefeito, mas São Roque melhorou em muito. Falta muito ainda, porque é uma sequência, tem que ter prosseguimento. Podem ter certeza que amarra a administração, a gerência sem qualidade do recurso público, gera espaço para que os corruptos cheguem e façam corrupta do dinheiro público. Fone, nessas três gestões com o prefeito de São Roque, já surgiram algumas propostas estranhas aqui no seu gabinete, algumas propostas indecentes? Caralhão, toda hora aparece proposta indecente. Você define, você senta aqui nessa mesa, na sua frente senta tanto o bom como o ruim. Quem decide é o prefeito. Você decide qual parceiro você quer. Se você quer aquele que oferece vantagens indevidas, que não são justas, e aquele que vem realmente trabalhar e contribuir com o município e fazer com que as coisas andem, e que o benefício realmente seja para a cidade, sendo para a cidade o benefício, você investindo nessas quatro coisas principais que eu citei, que é educação, saúde, infraestrutura, segurança, e o resto vem tudo. Fazendo isso aí, valoriza tudo. Valorizando a cidade, nós fazemos parte dela, que é a melhor coisa que isso. Valoriza o meu patrimônio, valoriza o seu patrimônio, valoriza o patrimônio de todo mundo. é isso que está ocorrendo hoje em São Roque. São Roque está sendo supervalorizada. Quer a melhor coisa que isso? Vamos preservar isso, não é? Isso tem que continuar. Estou falando em São Roque, isso deveria acontecer em São Roque, em todos os municípios do estado de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Fazendo com responsabilidade as coisas caminham. Não precisaríamos estar aí mostrando reportagens de hospitais com gente morrendo sem cuidado, aposentadorias com qualidade para cada cidadão. Infelizmente, com essa facilidade hoje ainda dos corruptos estarem entrando dentro dos recursos públicos, ainda estamos com o dinheiro concentrado nas mãos de poucos. ainda. Fora, hoje estamos gravando essa entrevista nesta sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2012. Aliás, praticamente o último dia útil aqui do prefeito em relação à prefeitura. Acredito que dia 31, segunda-feira, o prefeito não vem na prefeitura? Ou vem? Não, né? Não, não. Está certo. Prefeito, já começa a sentir saudades dessa cadeira? Carlão, eu acho, eu estou aqui já fazendo o cálculo aí, vamos dizer, 16 anos, né? Fiquei quatro, fiquei quatro formas, continuei chegando por aqui, fiscalizando também a cidade, lógico, correndo de um lado ou de outro, depois mais oito, você se envolve totalmente, então, não é saudades, mas é aquele desejo de ter feito mais, porque a gente percebe que dá para se fazer, que poderíamos ter feito alguma coisa diferente, que erramos também, mas, na verdade, e estou saindo, mas com a sensação de que, da missão cumprida, de ter feito realmente o possível e mais daquilo que seria possível para que São Roque oferecesse equipamentos e qualidade de vida melhor para o cidadão. O que foi que eu queria ter feito e que não conseguiu fazer na administração? Uma coisa assim, que seria importante. Puxa vida caramba, vamos dizer assim, a Marginal Guaçu é uma obra importantíssima para que a Marginal Guaçu teria que ter sido feita, eu acordei um pouco tarde. Outra, 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 também que poderia ter sido feita, mas o Estado me deu uma tungada aí, que é a Marginal Marmeleiro. Está muito feia, teria que ter sido também... Aliás, foi acertado, fizeram metade dela só e o restante foi abandonado. E eu não achei justo onde circula só veículos de outros municípios, eu botar recurso municipal lá. Então, briguei, continuei. ia fazer alguma coisa em parceria? Não, não, não. Ali é, elas usam, usufruem daquele espaço, usufruem também do nosso acesso, da Livre de Alessac, e todas, de cada quatro anos tem que ter uma reforma total ali e é governo do Estado que faz isso daí. Então, é juliação, mas, e tentamos, mas não se faz. Então, isso aí é uma... Aqui no Tabo, eu gostaria de ter feito também uma rotatória que não permitiram, está tudo aprovado, já tem a tal da gota, vai acontecer com o novo contorno que vai sair também. Então, eu acho que a UTI da Santa Casa eu também gostaria de ter feito, mas, e tem muito, sabe, tem coisas aí que o famoso trem turístico, a Maria Fumaça, também batalhei, tentei, mas não conseguimos chegar naquilo que era, está dando resultado, mas tudo isso pode ser feito, dá para ser feito, quem sentar aqui, sentando com entusiasmo, com determinação, vai conseguir fazer, tenho certeza. dia 2 de janeiro de 2013, Faneu vai fazer o quê? Vai ficar em casa, vai para o supermercado, vai passear, vai descansar, vai fazer o quê, Faneu? Dia 2 de janeiro, eu vou estar por aqui ainda, preparando as malas para sair, circular um pouquinho, eu vou sair com a minha família, é isso, ficar um tempo fora, viajando um pouquinho, que é normal, que todo ano eu faço isso também, não é agora, não é só porque eu estou saindo, tem uns dias aí que você sai fora, e depois voltando para repensar novamente o que pode ser feito dentro do meu, no meu particular agora, não é? Qual seria o conselho que o prefeito daria para o prefeito Daniel do Vivera Costa, que assume a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro? O conselho para o Daniel, que ele assuma, primeiro, com responsabilidade, corra atrás de todos os, de tudo que é possível, e tenha, e que é importante isso, tenha o comando em suas mãos, porque hoje é tudo bacana, todos aplaudem, todos dizem que vão ajudar, mas dentro desse grupo, do dele, de onde for, tem aqueles que não, tenho certeza que não darão resultado. e não dando resultado, o penalizado vai ser ele. Então, ele que observe, corra atrás, não deixe muito correr, tem que ter, lógico, confiança. Como eu tenho, aqui na prefeitura, eu tenho confiança em todos os funcionários, todos os diretores, eu só assino o papel. É importante falar isso, mais de 70% dos funcionários da minha, da minha administração, são cargos efetivos que eu coloquei, cargos comissionados, estão fazendo um terço dos comissionados que não são efetivos também trabalhando com responsabilidade, mas o mais importante, ele tem que estar atento, acompanhando todo o desenrolar de uma obra, de uma obra grande e uma obra pequena, porque se deixar correr frouxo, as coisas não acontecem a contento e sobra para ele. Então, ele que fique esperto desse lado, só é o mais que eu posso falar. O Jornal da Economia aproveita a oportunidade para agradecer essa entrevista, também a coluna semanal Fala Prefeito, onde o prefeito Efoneu respondeu durante vários anos toda semana uma pergunta diferente, muitas vezes um elogio, também críticas, comentários, e foi uma coisa também que movimentou bastante tanto a prefeitura quanto o jornal, tenho certeza disso. É verdade, Carlão, eu tenho que só também, nesse momento assim, agradecer por estar falando aqui hoje, pelo jornal estar aí aberto para que nós colocássemos as realizações da prefeitura, principalmente, eu acho que é importante dar destaque para o Fala Prefeito, como você também citou, que é onde nós tínhamos essa oportunidade de receber elogios, receber críticas, e nos orientando, faça isso, faça aquilo. então, é importante destacar isso, de questão de parabéns, você, do Jornal da Economia, os seus comandados, seus parceiros, seus sócios, a Mércia, a Márcia, eu acho que é importante, a Marta, é importante falar isso porque a maneira com que você conduz o jornalismo é importante, você analisa os dois fatos, tanto o lado que é criticado e o lado que defende essa crítica também, então, enfim, e com isso, orientando realmente o nosso trabalho e nos dando a linha, você errou aqui, você acertou aqui, parabéns, mude isso aqui que é melhor, enfim, só tenho que agradecer, você tem um belo trabalho, continue dessa maneira, às vezes é importante não ser muito teimoso, porque também eu sou teimoso às vezes e caio do cavalo com isso, mas é o reconhecimento, são lições de vida que você vai aprendendo com o tempo, nunca brigue, não adianta nada, isso aí é importante dizer para você, para todo mundo, é importante perceber quando você está errando, quando você realmente tem que reconhecer e ir para o lado que vai dar mais resultado, e principalmente, o resultado tem que ser sempre em benefício da maioria, aqui dentro também tem que ter essa consciência, a hora que você começa a atender individualmente e você perdeu o foco, porque você está sentado nessa cadeira, então, Carlos, parabéns para você, para todo mundo lá do Jornal da Economia e agradeço, realmente, tudo o que você fez por São Roque e está fazendo. Obrigado, aliás, a gente sempre comenta que o jornal é um para-raio, ali as pessoas reclamam, telefonam, comentam, porque sabem que irá chegar o prefeito, irá chegar o vereador, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de chegar no prefeito, também no vereador. É verdade, é um meio que é mais fácil, realmente, porque aqui você fica, parece que o pessoal respeita, é interessante o cargo do prefeito, então, procura o atendimento, vamos dizer assim, por tabela, e chega, vai chegar, e chega, porque a gente lê o jornal de ponta a ponta toda semana, esse é legal de falar também, então, por isso que nós falamos e nós noticiamos aquilo que acontece dentro da prefeitura, dentro da imprensa, mas a imprensa é importantíssima em todos os setores, até para realmente ajudar, nos orientar e fazer com que nós consigamos chegar naquele local que está tendo o problema ou não, não é verdade? Fone, eu deixo agora o espaço aberto para a sua mensagem final, sua mensagem para aquelas pessoas que estão aguardando também o novo ano, 2013 chegando, fique à vontade para a sua mensagem. Bom, Carlos, é importante novamente agradecer os colaboradores, prefeitura, vocês da imprensa, a população, numa geral, que estiveram conosco todo esse tempo e nos orientando, nos ajudando, enfim, todos que participaram e que realmente participam, por quê? Porque gostam de São Roque como nós gostamos de São Roque. Então, continuem dessa maneira, acho que é importante dizer isso, continuem cobrando, porque é importante que o prefeito, a pessoa, os que estão aqui trabalhando dentro do poder público, tenham essa cobrança para ter noção daquilo que pode ser feito e melhorado dentro do município. E é importante dizer que nós, políticos, devemos ser cobrados, porque, na realidade, sentamos aqui, fomos eleitos para desenvolver a nossa função, que é o quê? servir o município e aplicar da melhor maneira possível para que atenda a maioria da população. Então, que isso continue acontecendo com muito entusiasmo, com muita garra, e que tudo isso venha dar energia aqui também para os comandantes aqui da prefeitura, e que reflita em benefício, em desenvolvimento, em qualidade de vida para o cidadão sãoroquense. Foneuco, obrigado pela entrevista mais uma vez, e um feliz 2013, feliz ano novo. Obrigado. Obrigado, Carlão, obrigado para você também, um feliz 2013, muita garra, muito entusiasmo. Obrigado, Foneuco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.